hoje tá bom galera, hoje tá bom pra piranha hoje, mas carinha hoje promete galera, galera se gostar aí do do vídeo aí não esqueça de deixar o like inscrever no canal e compartilhar aí com seus amigos galera, pra dar aquela força aí pra nós valeu, vamos pegar mais aí se Deus quiser aí, tá mostrando mais pra vocês tá mostrando terceira galera, terceira piranha puxei agora galera essa já é a terceira piranha vocês podem estar aí vendo aí piranha braba malvada tem ninguém passando tá mostrando táz tá muito bom tá 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 Se inscreva no canal. 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 Caiu o dedo da canoa, galera. Agora vou estar colocando de novo. Galerinha, encerrando mais um vídeo. Aqui em linha de mão, pegando as piranhas. Galera, esse aqui foi o resultado, galera. Ainda tem mais umas três aqui dentro do balde que a gente pegou já. E aí, tem mais três aqui dentro do balde. E aí, no total, pegamos sete piranhas, galera. Pegou a piranhas, pegando as piranhas. E cinco piranhas vermelhas. Gostou o resultado, galera. Gostou o resultado, galera. Galera, se gostou, galera, deixa aquele like, se inscreva no canal. Vai dar aquela moral pra gente. Valeu. Até a próxima, se Deus quiser, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto